Um abraço a todos que seguem o Assim a Portugal, em especial a rubrica Ponto a Ponto, em que a gente atualiza o Brasil sobre as informações que são notícia aqui em Portugal. No último fim de semana, a população diviseu, chorou a morte de Antônio Almeida Henriques, presidente da autarquia local. Almeida Henriques morreu aos 59 anos, no dia 4 de abril, em pleno domingo de Páscoa, vítima de complicações respiratórias em virtude da Covid-19. Nós conversamos com pessoas ligadas à autarca, que aceitaram passar para a gente informações sobre como Almeida Henriques enxergava essa integração Brasil-Portugal e também qual era o desejo dele na união entre Viseu e Rio de Janeiro. Almeida Henriques, nós não te esquecemos. Nós sabemos que fizeste o teu trabalho. Nós sabemos que estás connosco. E nós sabemos que Viseu nunca te vai esquecer. E a prova mais contada foi a grande manifestação que te deram na tua partida. Almeida Henriques, Viseu e a sua gente e a sua terra estarão-te sempre no coração. Porque o seu pai o merece, pois és um homem de bem, és um grande chefe de família e consegui-te se congelar à tua volta muitos amigos e muitos admiradores. Bem-anjo em Almeida Henriques. Almeida Henriques era presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 2013 e faz um trabalho que era avaliado positivamente pela população local. Ele seguia agora para uma tentativa em outubro de renovar o mandato na Câmara Municipal. como presidente da Câmara ou prefeito, como se diz aí no Brasil. Foi um homem que muito do seu tempo deu ao país e, mais tarde, à nossa cidade. O seu projeto é, por isso, um projeto de liderança. Um projeto que quis reafirmar aquilo que Viseu representa no contexto nacional, a vários níveis. E, por isso, continuamos hoje com os mais altos galardões daquilo que são as melhores cidades, do país, onde a nossa comunidade, a comunidade de Viseu, é cada vez mais uma comunidade feliz. A nossa reportagem apurou junto a pessoas ligadas a António Almeida Henriques que ele sofria de asma e já tinha nos últimos dias, e ainda durante o pico da pandemia em Portugal, relatado aos seus amigos que tinha muito receio de contrair a doença, justamente em virtude dessa questão respiratória que ele tinha. Almeida Henriques morreu aos 59 anos de idade, deixa um legado político que foi elogiado, inclusive durante o seu funeral. O António e o Joaquim Almeida Henriques eram companheiros de há muitos anos. Estivemos juntos no governo, entre 2011 e 2013, antes de ele ser eleito presidente da Câmara Municipal de Viseu. Com ele, travei muitas lutas em comum, em conjunto. Tinha uma particularidade, gostava tanto das nossas comunidades como eu. Várias vezes, juntos, visitámos algumas delas, incluindo no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, onde estivemos na nossa Casa de Viseu. Almeida Henriques criou em Viseu um Conselho da Diáspora e apoiou várias instituições ligadas às nossas comunidades. É um homem cuja partida faz muita falta, marca profundamente não apenas Viseu, mas também as nossas comunidades. António Almeida Henriques ficou internado no Hospital São Teutônio de Viseu durante muitos dias, na verdade, já entubado, ou seja, precisando de ventilação mecânica, de auxílio das máquinas para respirar. Eu quero manifestar todo o meu pesar pelo falecimento do doutor António Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu. Viseu era um homem de um valor extraordinário, tive o orgulho de estar com ele algumas vezes, tanto em Viseu quanto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Fomos juntos ao prefeito Eduardo Paes, em sua última gestão, e lá nós conversamos muito sobre Viseu, o valor da nossa querida cidade, e também sobre o Rio de Janeiro, que é a cidade irmã de Viseu, uma lei de minha autoria, e que eu tenho certeza dava muito orgulho ao doutor Almeida Henriques. Eu manifesto aqui mais uma vez toda a minha tristeza e os meus sentimentos à sua família e a todos os vizienses. Pessoalmente, eu estive com o autônomo Almeida Henriques durante várias vezes, principalmente na casa de Viseu do Rio de Janeiro, uma entidade portuguesa que ele gostava de frequentar, fazia questão de participar nas cerimônias de aniversário da instituição, justamente pelo seu desejo de manter viva a chama que liga os vizienses da diáspora com os vizienses que vivem ainda na cidade, na região de Viseu, sobretudo no distrito de Viseu. Antônomo Almeida Henriques fazia esse trabalho de forma meritória, inclusive no finalzinho de 2017, eu, juntamente com a fadista Maria Alcina, fomos a Viseu, com o apoio da Câmara Municipal, apoio logístico, apoio cultural, para lançar o meu primeiro livro, justamente sobre a fadista Maria Alcina. Antônomo Almeida Henriques não me diz forças para a aproximação entre o Brasil e Portugal, deixa sim um sinal claro de que é importante haver essa aproximação entre cidades. Viseu, senhora da Beira, eternamente bonita, senhor presidente da Câmara, Antônio Almeida Henriques, meu grande amigo, eu o conheci na nossa casa de Viseu, do Rio de Janeiro, onde eu venho, por muitas vezes, prestigiando os vizienses daqui. Uma das últimas vezes foi quando nós nos tornamos confrades. Eu fui nomeada pelo meu querido José Ernesto Silva. E quando o José Ernesto me falou que ele estava trabalhando muito para ajudar as pessoas que estavam com Covid em Viseu, e logo a seguir veio a notícia que ele já estava internado. Eu não posso deter a minha emoção por pessoas que a gente quer tão bem, e de repente... Mas ele está no céu, o viriato está lá olhando por ele. A urna com o corpo de Antônio Almeida Henriques viajou pela cidade de Viseu, pelas ruas da cidade de Viseu, naquele que foi o último adeus à população de amigos e de pessoas do meio político. As cerimônias foram acompanhadas por autoridades de todo o país, incluindo do presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Tudo que fosse para trazer para Viseu, ele investia. Desde o hospital, vias de comunicação, novas empresas, a qualidade de vida dos seus habitantes, dos vizientes, era de facto aquilo que ele tinha sempre em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar eram sempre as pessoas. Eu diria resumidamente, como amigo que privei com ele, que era um homem apaixonado. de grandes paixões e apaixonado pelos outros. Um homem que jamais será esquecido. António Almeida Henriques, muito mais que um presidente, muito mais que um representante de uma cidade, ele era representante de todas as pessoas que estavam ligadas a Viseu, tanto cá em Portugal como no estrangeiro. E aliás, foi onde nos encontramos tantas vezes, onde cruzámos tantos momentos positivos e que vou guardar sempre na minha memória e no meu coração. tanto no Canadá como no Rio de Janeiro e ligávamos a cultura. Era uma pessoa que incentivava os jovens, incentivava as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. E tantas palavras bonitas que eu ouvi da parte dele. A Assembleia Municipal de Viseu lamenta profundamente o falecimento do presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Joaquim de Almeida Henriques, na sequência da doença Covid-19. Recordo o Autarca, o meu presidente, mas também o homem bom e o homem de família, que era o seu orgulho e a sua paixão. O amigo gostava de ser Autarca e preocupava genuinamente com os problemas e os anseios dos vizienses, principalmente os mais carenciados. Era um Autarca disponível, próximo e solidário. Partiu, mas viverá sempre na memória dos vizienses através da sua obra e do legado que permanecerá sempre connosco. Todo esse material serve também como homenagem ao Autarca que sempre recebeu a imprensa com todo o cuidado nas instalações da Câmara Municipal. eu estive presente, posso comprovar isso e também quando se deslocava o Rio de Janeiro. A família de Antônio Almeida Henriquez, o abraço do ponto a ponto e é você que nos assiste. Obrigado.